Música Eu sou a Gleice Tavares, sou de Senador Canedo, sou aluna do curso de Letras Espanhol da Universidade Federal de Goiás. Minhas filhas e eu somos usuárias do passe livre escolar. Nós nos levantamos bem cedo, nos preparamos e viemos para a escola, eu aqui e as meninas lá. Nós temos a sorte de ter um ponto de ônibus do lado da nossa casa, então isso é mais cômodo que a gente já pode sair, enfim, já está praticamente dentro do ônibus. Para a gente é muito importante, porque a nossa renda é pequena e eu fiquei vivo ano passado. E eu que sou a responsável pela renda da família, eu sou pensionista e sem esse benefício não seria possível, por exemplo, eu estar aqui estudando hoje. Eu acho interessante essa iniciativa do governador Marconi Quirilo, porque vem beneficiar não só a mim, com a minha família, mas também muitos outros estudantes que necessitam desse benefício. Então estamos muito felizes. Música Música